A semifinal do campeonato alagoano começou ontem e você vai poder acompanhar aqui no canal Esportes essa situação a partir de agora, entendeu? Não? Deixa eu voltar. Escolheu ali o canto esquerdo do Raílson, uma bola vai passando. Então, Tóquia na frente, vamos ver a jogada. O Fidelis levou para o pé direito, cabe chute! Nas seguras do goleiro, olha o Ferreira, com maior tranquilidade para segurar a bola. É seis minutos já. Vai fazer ali a abertura de bola pela direita, vem com a aplicação, já vai no corte, mora aí, tentando puxar contra-ataque. A bola vai ficar mais uma vez ali na tentativa, desenrola e dispara o Ferreira para fazer a defesa. Ferreira para fazer a defesa. Boa jogada do Jovem. Chanes com a bola, pode ser o primeiro gol, bateu uma bola, passa pelo breguete e a marcação acabou afastando. Inicialmente ele tem essa possibilidade de encaixar a bola, principalmente quando ela ganha velocidade, quando toca no terreno. Então foi uma chegada muito perigosa da equipe do Maurício. Olha o ulti, bateu para o gol. Cheio de... Gol! Caixa! Cheio de... Camisa 11! Bota a bola para dormir no fundo do gol. Depois da jogada criativa do Conte, experimentou a finalização e aí ela fica em livre. Aquele lance anterior na cobrança de falta do Amon foi... Ali eles já fazem uma cobrança dessa vez, mas ensaiada, a bola fica viva por ali. Vamos ver se vale o gol. Gol! O Natalagoano em 2010. Aquele ano o município ficou com a melhor e... Olha a batida pro globo, ela vai pra fora, é. A bola passa à esquerda. Olha o Moraes pede passagem, vai fuzilar de longe, a bola também passa mais uma vez. É, passa à esquerda do Raílson. Volta, vamos ver, a bola fica viva por ali, vai sobrar para o Moraes, cabe chute, ele preferiu ir para dentro da marcação, faz o cruzamento, Raílson, olha a sobra! Gol! Gol de Soares, Soares, empurra a bola para o fundo do gol, é para o Munizir, é para o Verdão, consegue empatar o jogo, depois de uma joga. Faltando o lance anterior, bola no canto de ataque, daqui a pouco a gente completa com as principais informações, tem levantamento feito, olha a bola na grande área, passa perto! Que bolaça, é? Que tenta marcar o segundo gol, levantou na grande área, vamos ver quem é que chega de cabeça! Que bolaça, que bolaça, que bolaça, corta a bola para dormir no fundo do gol! O professor sempre pede para a gente acreditar, ali a gente estava na dificuldade, a gente estava com o jogador a menos, e eu tive a felicidade ali, tem que destacar também a assistência com o Assis deu, a visão dele, eu fui feliz ali por trás da defesa e consegui fazer o gol. O que significa esse gol, a importância dessa vitória, né, no jogo que estava difícil para o Asa, como você falou, e o Asa joga agora por um empate, né, uma vitória e um simples empate, qualquer empate, né, e uma vitória simples, garante o Asa de volta à final do Campeonato Lagoano, depois de muitos anos. Vale destacar a entrega da nossa equipe, né, a gente sabe que não tem nada ganho, foi apenas a primeira partida, temos que comemorar, mas ressaltando também que tem o segundo jogo, vai ser muito difícil, a gente viu que eles têm uma equipe muito qualificada, e a gente tem que nos preparar aí esses três dias aí para a gente fazer um bom jogo também no jogo de volta. A gente sabia que era um jogo muito difícil, né, por estar jogando na casa do adversário, o campo também é um pouco pesado, né, mas graças a Deus a gente suportou bem, como é que me abriu para cá, e agora no finalzinho, com muita garra, a gente conseguiu fazer o segundo gol, né, é uma grande vantagem, mas ainda não acabou, né, só o primeiro tempo, ainda tem o segundo tempo lá no Fumeirão. A iluminação refletou, ajudou, atrapalhou no jogo de hoje, o que é que dá para avaliar sobre isso? Ah, cara, atrapalhou um pouco, está um pouquinho escuro, né, a gente que não é acostumado a treinar aqui à noite, a gente sofreu bastante, né, mas só agradecer a Deus por esse resultado no primeiro jogo, né, e agradecer também o trabalho aí do professor Jovem, você vem trabalhando com ele na semana, né, e agora focar no próximo jogo, um sábado lá. Beleza, obrigado, Raílson, valeu. Ailio Raílson, goleiro da equipe do Asa, o Asa que agora tem a vantagem, ampliou essa vantagem, né, já que tinha alcançado o direito de decidir em casa essa classificação, né, para a final do Campeonato Alagoano, e com a vitória de ontem joga pelo empate, qualquer empate garante a chegada do Alvinegro, com tantos problemas administrativos nesta final do Campeonato Alagoano. É o time de melhor ataque na competição, né, o Asa que já fez 20 gols em 8 jogos disputados neste Campeonato Alagoano e que tem um artilheiro da competição, que é o Anderson Feijão, que ontem não jogou, nem ele, nem o Júnior Viçosa. Que baita partida também no jogo de ontem fez o Moraes, camisa 10, experiente da equipe do Muricy, fez um grande jogo, mas não conseguiu ajudar a sua equipe e nem evitou a derrota de seu time, o Muricy, para segundo jogo tentar pelo menos vencer. O que resta para o Muricy é vencer vitória pelo placar mínimo ou com diferença de um gol, decisão através dos tiros livres da marca penal. Caso o Muricy vença por dois ou mais gols de diferença no próximo domingo, o Muricy estará na final do Campeonato Alagoano. Qualquer empate é o Alvinegro que chega à final do Campeonato Estadual, tá certo? CSA e CRB em preparação, ritmo acelerado. CRB e CSA. Ontem a direção do CRB anunciou a liberação do argentino Diego Torres, uma situação que nós já comentávamos no programa. Não estava jogando nada, a verdade é essa. Não estava jogando nada desde o ano passado, o Diego Torres não conseguia apresentar o mesmo ritmo e estava sendo nesse time do CRB, na maioria dos jogos, um peso morto. E acabou sendo liberado pela diretoria do clube, o CRB que fez todo aquele protocolo de agradecimento, de boa sorte, mas o Diego realmente saiu e frustrou os torcedores do CRB nesta temporada. Foi uma das contratações mais comemoradas, a renovação dele, no finalzinho do ano passado, para a entrada desse ano. Dentro de campo, o zagueiro Gun, capitão da equipe, fala da responsabilidade do CRB em tentar dar a confiança para os torcedores nesse resgate de uma confiança também para a sequência da temporada, a começar no jogo de sábado contra o CSA. É difícil você analisar, porque futebol é resultado. Em termos de resultado, não foi o que nós esperávamos. Nós esperávamos no mínimo chegar à final, tanto que a equipe apresentou na competição, que foi crescendo. Tivemos nos quartos e finais uma boa postura e uma classificação diante do Ceará, uma equipe que era a favorita para a competição, junto com o Fortaleza. E depois de você passar pelo Ceará, naturalmente se cria uma expectativa de você passar também pelo esporte. Considerado que o Ceará é uma equipe que era a favorita junto com o Fortaleza. E aí vem uma derrota e nos traz a chateação. Mas, digamos que foi positiva a participação do CRB na Copa do Nordeste desse ano, mas não alcançou nossas expectativas, que era pelo menos chegar à final e disputar o título. E imagino que tanto nós atletas como torcedores também ficamos chateados por não chegar à final, mas cientes que teve pontos positivos dentro da competição de um futebol apresentado por alguns... Muito bem, esse é algum capitão da equipe do CRB falando da preparação para o jogo contra o CSA. No CSA, Hernandes fala também desta semana. Ele que é um dos jogadores mais utilizados pelo técnico Moussa Santos e fala dessa expectativa de uma chegada na semifinal contra o maior rival, o CRB. Com certeza, né? Eu acho que todo o tempo de trabalho ele é bem-vindo, né? Para você se preparar, para você fazer os ajustes necessários que precisa fazer para que você possa estar mais atento, mais ligado, né? Principalmente no nosso modelo de jogo, que requer bastante isso. Então, a repetição, a repetitividade de trabalho, ela te leva a ter melhoria dentro do grupo, da equipe. Então, o tempo ele é necessário para que a gente possa se preparar bem e chegar bem para a semifinal. Nelson André, da Rádio Maceió, é bem-vindo. Hernandes, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre quem enfrentar o América Mineiro na próxima fase da Copa do Brasil. É uma boa equipe, né? Que vem bem, né? Na Libertadores e a gente tem a ciência disso. E eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, né? Para a gente não ter dificuldade em pegar um time grande ou um inferior. O nosso modelo de jogo é o mesmo, o nosso padrão de jogo é o mesmo, né? Com toda a atenção que a gente tem com todos os times. E eu tenho certeza que se a gente colocar o nosso bom ritmo de jogo, né? A nossa qualidade, ela é muito boa, do modo geral. Então, a gente tem tudo para fazer um grande jogo e com certeza vai ser um grande jogo, né? Que a gente tem para enfrentar o América. Rodrigo Bosch, aqui no futebol, show, rádio, clube e cidadania. Hernandes, como você e o elenco receberam uma notícia da antecipação da data das semifinais depois de uma data já ter sido anunciada anteriormente? Não, de forma alguma, de forma alguma. Até porque a gente já vem se preparando, né? Tanto para um jogo mais breve, quanto um jogo para o longo prazo também. Mas a gente já vem se preparando bem, então para a gente não ter dificuldade nenhuma. Muito bem, você acompanhou aí o Hernandes, jogador do CSA, conversando também com a imprensa sobre esta semana de clássico. A Copa do Mundo acontece no final de 2022. E é claro que durante o lançamento da bola oficial da competição, né? Da Copa esse ano, nós também acabamos vasculhando a evolução dessa que é a mais cobiçada, o item mais cobiçado dentro de campo por 22 atletas durante a disputa de uma partida oficial. E você vai poder acompanhar agora, ao longo dos anos, como foi a evolução dessa bola para a disputa de uma Copa do Mundo. Vamos colocar em tela cheia para o nosso telespectador entender. Em 1930, no Uruguai, esse era o modelo da bola. Observe que em 1934, na Itália, já apresentou uma evolução. Primeira Copa do Mundo, 1930, no Uruguai. Em 1938, na França, seguindo praticamente os mesmos padrões da Copa do Uruguai, com detalhes de costura, já acompanhávamos exatamente uma mudança no padrão também, no design. Em 1950, aqui no Brasil, lembrando que por conta da guerra, nós não tivemos Copa do Mundo, né? Em intervalo, só voltando em 1950 aqui no Brasil. Já não tinha mais a chamada costura artesanal na bola. Em 1954, na Suíça, uma bola diferente, com uma cor mais chamativa, uma cor amarelada. Em 1958, na Suécia, um formato mais alaranjado e sem sinais também tão grosseiros de costura artesanal. Em 1962, no Chile, os primeiros nomes que surgiam, por exemplo, nas esferas, na bola da própria, por exemplo, no corpo da bola, já chamavam muito destaque também no modelo daquele Mundial. Em 1966, na Copa da Inglaterra, veio a bola com a tonalidade um pouco mais avermelhada, por conta até das situações climáticas, né? Questão relacionada principalmente à temperatura fria, o que dava uma melhor visibilidade na bola. Trazendo o segundo e sete, aí nós vamos acompanhando a evolução com o formato mais tradicional, né? Daquilo que nós estamos acompanhando desde criança. 1970, depois em 1974. 78, na Argentina, seguindo praticamente uma mesma sequência, né? Na Argentina, com um pouco mais de design arrojado, né? Em suas extremidades. Na Espanha, em 1982, praticamente a mesma bola da Copa da Argentina. Pouquíssimas mudanças. Depois veio a mudança mais específica para a Copa do México em 86. Em 1990, na Itália, um design na esfera, né? Na própria bola mesmo, na parte superficial da bola, com imagens, né? 94, nos Estados Unidos. Em 98, na França. Um formato mais azulado, em menção ao país, acredito. E o conceito é exatamente esse. E depois a Copa da Coreia e do Japão, né? A chamada Fevernova, não é? Foi um dos momentos mais importantes também ao longo desse tempo inteiro de uma Copa do Mundo. Em 2006, na Alemanha, um design muito mais arrojado, inovador, futurista para a bola. Na Copa da África do Sul, em 2010, as cores também fazendo menção ao continente. Essa daqui, que foi da Copa do Brasil, muito bonita essa bola, por sinal. Os traços, né? Que seguem, por exemplo, situações contínuas. Em 2018, a da Copa da Rússia. E você vai poder acompanhar muitos detalhes de uma Copa do Mundo que se aproxima no final do ano. Também nesta edição do Canal Esportes. Na sequência também, em próximos programas, aqui na sequência da nossa programação. Tá bom? Nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes. Deixo você à vontade, na sequência da programação, com mais um programa que é líder em audiência. Lembrando que teremos um novo encontro amanhã, a partir de 11h30 da manhã. E nesse encerramento de programa, deixo você com os melhores momentos da vitória do Asa ontem, por 2x1 em cima do Muricy. Resultado importantíssimo. O Asa que deu um passo largo para chegar à final do Campeonato Alagoano. Até amanhã. Nessa titularidade do Alvinegro, no decorrer da competição. Bola fica no campo de ataque. Vem a chance ir por ali para tentar fazer mais uma jogada de ataque. Breguete bateu para o gol. Escolheu ali o canto esquerdo do Raios. Uma bola vai passando. Não, tô aqui na frente. Vamos ver a jogada. O Fidelis levou para o pé direito. O cabinho chute. As luvas do goleiro. Valeu Ferreira. Com maior tranquilidade para segurar a bola. É seis minutos já. Vai fazer ali a abertura de bola pela direita. Tinha uma aplicação. Já muda o Guax. Morais tenta puxar contra-ataque. Bola vai ficar mais uma vez ali na tentativa. Desparo. Ferreira para fazer a defesa. Ferreira para fazer a defesa. Boa tarde. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma